São uma expectativa que tem em relação ainda à indústria do óleo e prioritariamente em relação à Petrobras, que é para todos nós ainda uma grande matriarca, uma grande marca, uma grande figura. A gente tem feito uma sequência de conversas com eles. Eles dizem que o investimento é no pós e no pré-salto. Então não se acredita que isso é de concreto, a visita deles só confirma isso. A Petrobras, ela já definiu, quando ela investe 3,5 bilhões de reais junto à Exxon, ela associa algo assim que é extrema sinergia, o conhecimento com o recurso financeiro. E quando ela conceitua as franjas do pré-sal, é porque ela sinaliza que é a pré-sal. Isso para a bacia de campo, região, é literalmente uma nova fase. Aquelas pessoas que acharam que a gente está vivendo um ostracismo industrial, começam agora a entender que é um novo ciclo, uma nova era, com competitividade, com eficiência, com trabalho e com menos royalties necessariamente, porque as pessoas possam trabalhar. Essa questão de recurso financeiro, o poder público, precisa ser reconduzido para que as pessoas possam ter dignidade no trabalho, possam ter sua receita, possam ter sua renda, viver a sua vida, independente de qualquer outro tipo de ingerência. E como é tornada sobre aquela matéria que o Globo deu, dos 3 milhões que a Petrobras vai investir agora, de reestruturação do Brasil? Na verdade, essa licitação, a licitação já pronta. Então, a Petrobras começa a reformar as plataformas, quando ela reforma as plataformas, 39 plataformas, até abril de 2018, ela coloca 3 mil empregos diretos, 3 mil empregos diretos, mobiliza os empregos indiretos, que vão desde o transporte de passageiros, transporte de cá, para gastronomia, hotelaria, e aumenta a produção de petróleo, é como se você reformasse a sua máquina de datilografar. Então, você vai digitar muito mais, você vai trabalhar muito mais. Então, a Petrobras está se preparando para um novo ciclo. Ela se recompôs e agora ela está pronta para um momento novo. Isso é fundamental para o Brasil, não é fundamental para a Macaé ou para a Bacete Ponte, é fundamental para o Brasil. Está pronto para começar, é como se você trocasse de mesa. Uma coisa é você construir uma mesa, construir um computador, construir uma máquina. Outra coisa é você sair de uma mesa, mesa pronta, reformar, e daí você começar a fazer suas matérias, seus textos, é muito mais rápido, é muito mais eficiente. Agora, é coincidência ou não essa visita dele ter hoje? Daqui a dois dias você vai falar sobre o Porto. Vai ter uma reunião sobre esse novo projeto? Não, coincidência. Coincidência. Apesar de a gente estar vivendo uma grande expectativa em 2018, já anunciada progressivamente, é uma coincidência. A gente não esperava que ele viesse a Macaé. Essa foi a agenda que a Petrobras pediu. Não foi uma agenda provocada pelo município. O município abraça essa agenda com toda a generosidade, com todo o respeito, com toda a gratidão do mundo. E é uma agenda que a gente tentou fazer o melhor, da forma mais informal e, ao mesmo tempo, mais fraterna possível. Obrigado. Beijo. Beijo. Beijo.